Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos, e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira, e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará, falha, falha e falhará. Estamos ao vivo na internet, esperando o pessoal entrar. Um tanto de livros, a planta caída, os trem tudo desorganizado. Não, e o meu cenário que é simplesmente uma parede branca, tá ligado? Eu vou fazer um cenário novo, eu vou até perguntar pro pessoal o que eles querem colocar de cenário, do meu cenário logo no YouTube, porque por enquanto vai ser uma placa e uns dinossauros que eu pus assim, um negócio aqui. Nossa, não, o meu é muito bagunçado, cara. Mas é porque aqui é muito pequeno, o quartinho ele é pequeno e tem 12 milhões de livros no quarto, então. Eu imagino, João, que a casa de uma senhora chinesa é literalmente o seu, é tipo um retrato de uma setinha amarelada, assim. Comprado no mausoléu do mal, inclusive. É isso. Eu acho charmoso esse pôster e essa florzinha do lado. Olha ali, velho. O melhor dia da minha vida, eu falo isso, né, uma das melhores conversas que a gente já teve foi simplesmente no dia que eu te perguntei, João, e sua esposa, o que ela acha de você simplesmente meter essas fotos? Você falou, ai, ela nem me pergunta nada, não, ela já acostumou com isso. Não, aqui. É tipo foto do casamento, uma foto do mal, tá ligado? Uma foto das crianças. Tivemos que voltar a esse formato, gente, da StreamYard de live, porque, infelizmente, como vocês sabem, este canalzinho aqui foi hackeado, né, a gente sofreu um ataque nessa semana, na semana passada, e fiquei um tempo sem poder usar aqui, e uma das punições é essa, assim, até tudo está sendo averiguado, meu computador antigo está com a polícia, porque, aliás, não está com a polícia ainda, mas está sendo guardada como prova, porque a gente quer provar esse ataque, enfrentar essas ameaças que eu estou sofrendo, né, porque chega, galera, ninguém aguenta mais. Ao meu lado, quem está é o senhor João Carvalho, nosso famoso tio. Boa noite, João Carvalho. Boa noite, Laura. Achei que você ia falar, dê a ordem, João Carvalho, eu achei que a gente já estava indo. Eu ainda não estou falando quantas pessoas vão entrar, mas eu estou vendo aqui que já estão com 170 pessoas. 250, Laura. A gente estava com 30 pessoas, assim. Gente, eu estou muito feliz que a gente voltou, tá? A Mami está de volta, esse canalzinho aqui, não foi dessa vez que conseguiram derrubar. E é isso, amanhã eu quero fazer um react com vocês. Inclusive, o João Carvalho está super convidado. Das minhas experiências, num debate que a gente teve com uma mina, me chamaram para debater com uma menina conservadora de direita daqui de Minas Gerais, e aí eu quero reagir com vocês amanhã. Vou ver se eu vou chamar também o Gustavo, do História Cabeluda, que eu acho que vai ser bem legal a gente reagir juntos, assim, a esse debate. Dito isso, o senhor João Carvalho... Eu esqueci qual que é o nosso botão. Você fala... Como é que era? João. Você fala, oi, Laura. Vou dar a ordem. Dê a ordem, Laura. Estamos começando mais um Sommelê de Liberal, dessa vez correndinho, porque nós temos debate aqui, e eu vou fazer essa live agora, e depois eu pretendo fazer uma live pós-debate, bêbada, conversando com vocês. Então vamos agora reagir ao pior do liberalismo econômico, mais uma vez patrocinada pelo Guilherme, dos nossos cortes camaradas. Então é isso, vamos começar aqui a live. Obrigada. Ah, esse caso daí é de uma... É uma Olimpíada de ofício... Se eu não me engano, tá, gente? O pessoal do Point dos Jovens, corrija pra mim, tá? Que, se eu não me engano, é uma, tipo, competição de futsal ou de algum outro esporte. Aí os mediciners estão disputando, e isso são os mediciners de escola, de faculdade particular, gritando pros da pública, não é? É alguma coisa assim. É intermédia, galera. Enfim, vamos continuar. Nossa, cara. Ah, eu quero beber um gino, amor. Pega pra mim uma cerveja, vamos beber alguma coisa junto. Não precisa nem de cerveja ou guberta. Só bebe comigo alguma coisa que tá foda. Hoje, tancar isso daqui vai ser foda. Ai, os capitalistas sem capital é foda, né? Difícil demais, difícil demais. É isso, cara. É simplesmente. Vamos seguir com o sommelier, porque eu não... Me negou até a comentar. Ah, só uma coisa. As pessoas estão perguntando quem é a menina do debate. Eu vou reagir com vocês amanhã. Mas o debate já está agora no canal do Bem Mendes, pra quem quiser assistir no YouTube. E aí, não assistam agora, assistam... Deixem pra assistir comigo também. Eu acho que seria legal, mas... Não deixem de ir lá no canal do Bem Mendes, pra curtir e comentar lá sobre o debate, pra eles me chamarem mais vezes. Vamos ver se um dia eles promovem aí o meu debate com o Nicolas, né? Eu estou aqui nesse sonho. Eu nunca desistirei desse sonho meu. Mas assim... Arrissada do João. Vou reagir com vocês. A menina, pra quem está perguntando quem que ela é, ela se diz uma militante, conservadora, bolsonarista. E o que mais, Hugo? Ela é de qual DCE? Ela é do DCE Milton Campos. Ela é de direito. Então, assim... Ah, que surpresa. Foi interessante, assim. Assistam lá depois. Vamos seguir aqui. Amanhã vai ser bom a gente reagir a ela. A ela não, né? Ao debate. Gente, tem sete tipos de macho que tem que ser estudado. A pessoa não chega nem... Os homens hoje em dia, eles não têm mais a lábia, sabe? De chegar e conquistar a pessoa. De chegar e falar... Eu tenho uma Lamborghini. O que é um Xandom? O que é um Xandom? Eu vim da Bolívia. Ah, vai tomar no meio do teu cu você o Xandom, a Lamborghini. Você vai me dar a Lamborghini? Não vai? Então, enfim, ela não... Caralho, eu adorei, cara. Eu adorei, cara. Melhor vídeo da internet, caralho, velho. Cara, é tipo uma neocorna, né, cara? É tipo a substituta da corda. Eu adorei o sotacão paulistanão. Tu vai me dar a Lamborghini? Não vai, tu enfia essa perda no cu, meu. Me enfia no cu, meu. Tô lá na Falina Lima. Aí o cara passa e fica me oferecendo dinheiro, mano. Tu quer um Xandom, tu quer uma Lamborghini? Eu vou te fuder, meu irmão. Eu vim da Bolívia. Qual que é o colê, né? Tipo, a ligação lógica das coisas, né? Eu gostei porque ela é a teoria da ferradura da corna. Porque a corna tem a mesma estética, mas a corna reclama que os homens hoje em dia não têm Lamborghini, sabe? Não corteja as mulheres com dinheiro. Com certeza, se uma pessoa chegasse na corna e falasse eu vim da Bolívia, iria deixar a corna satisfeita. Então, assim, estou feliz com esse vídeo. Porra, me falaram que essa mina... Olha aqui, não. Calma aí, calma aí. Melhor de tudo, né? Primeira palavra do Guedes. Marx. Nossa, agora que eu vi que é Paulo Guedes. Mas falaram ali no chat que essa mina imobilizou o Uber porque ele estava batendo numa outra mina. Já curti. A mina que mandou enfiar a Lamborghini no cu imobilizou o Uber. Aí eu vi sororidade. Aí eu vi sororidade. Essa é a sororidade, já que eu fui acusada de não ter saído sororidade em off lá no debate que eu fiz essa semana. Eu fui acusada de não ter sororidade com a mana. A sororidade que eu defendo é esse, tal qual a mulher reclamando da Lamborghini, meu. Cara, um dos patrocinadores, Universos Lucre Enquanto Joga. Ah, meu amigo. É hoje, é esse o momento. Marx foi um primeiro grande sociólogo, um homem culto, mas ele cometeu um erro, porque do ponto de vista econômico, como economista, se você perguntar para os grandes prêmios nobres de economia, o que eles acham de Marx, foi um pós-ricardiano menor. Segunda categoria. Porque ele partiu de uma teoria completamente superada, que é a teoria do valor trabalho. Só o trabalho cria riqueza. Isso é uma tolice monumental. Por exemplo, se você tiver o trabalho com uma tesoura de cortar grama, você leva, por exemplo, se você for um jardineiro, você vai cuidar de um jardim a cada três, quatro dias. Você vai ficar três, quatro dias, porque você tem um capital chamado tesoura. Se você tiver uma máquina de cortar grama e, ao mesmo tempo, uma secretária e, ao mesmo tempo, uma Kombi para levar três ou quatro jardineiros, um para cada lugar, eles vão fazer, possivelmente, cada um deles, três ou quatro jardins por dia. A produtividade vai ser muito maior. E ele vai ganhar três, quatro, cinco vezes mais do que ele ganhava antes. Então, é uma falácia. E, olha, o mais importante é o seguinte, que esse homem inteligente, que, aliás, viveu as custas dos outros a vida toda, né, porque ele nunca trabalhou, ele ficava só estudando na biblioteca lá em Londres, escrevendo. Você tá muda, você tá muda. Você tá com tanto ódio que você tá muda. A gente vai fazer uma casadinha aqui, ó, João. A gente separa quais temas cada um vai falar, tá? Sobre a questão, primeira falácia foi a questão do valor, né, da teoria do valor, e a gente separa quem fala. E o segundo é essa questão do Marcos vagabundo. Vamos seguindo aqui, pra gente só fazer essa separação, nós dois, pra gente fazer uma casadinha aqui em cima de Paulo Guedes. Gente, vivendo as custas. A mulher passando miséria e passando fome. Os filhos passando fome. E ele escrevendo como é que ele ia libertar a raça humana. Resultado. Essa receita dele foi aplicada na Rússia. Trinta milhões de pessoas passando a grande fome. Foi aplicada na China. Sessenta milhões de pessoas na miséria. E aí vieram as variantes aqui pra nós. O último exemplo tá aqui, a Venezuela. O socialismo bolivariano do século XXI. Quatro milhões de bolivianos, de venezuelanos, fugindo. Nossa senhora, foi difícil. O Brasil tá recebendo, recebeu milhares. Da mesma forma, nós vimos Cuba empobreceu. Nós estamos vendo a Argentina aí, peraí, pra inflação. Então, a Argentina. Sobre Cuba eu quero falar, tá, João? Eu não sei como a gente vai separar outra casadinha, mas sobre Cuba eu quero falar. Ah, inclusive, gente, só pra fazer um anúncio aqui pra vocês, tá? A Mami foi convidada e vai estar em Cuba, tá? Vamos fazer... Vamos produzir material em breve. Vlogs lá em Cuba. Porque a Mami vai estar em Cuba ano que vem. Enfim, vamos seguir com esse react aqui. Veja bem, o inferno tá cheio de boas intenções. Então, um homem bem intencionado, culto, como era Marx, mas, lamentavelmente, baseado numa teoria equivocada, que era a teoria do valor-trabalho. Então, esse homem levou milhares de pessoas e milhões de pessoas à miséria, inclusive pela reação que provocou. Se você falar assim, quem são os nazistas? Os nazistas são os nacionalsocialistas. Ah, pelo amor de Deus. O partido nazista criado na Alemanha... Essa daí também quero responder... Sim, por mim... Eu não vou e vejo. A Alemanha chama-se partido nacionalsocialista do trabalhador alemão. Porque o que que acontecia? Como tinha internacionalsocialista, que são trabalhadores do mundo, nivos e vamos destruir o capitalismo, Os nacionalistas criaram um partido também socialista, porque todo mundo era socialista. E foram duas, três guerras, duas guerras mundiais, e agora uma guerra fria logo depois, e distribuindo miséria para o mundo inteiro. Mas só para terminar, a China, a Índia, o Paquistão, 3,8 bilhões de eurasianos, as pessoas que vivem no leste europeu, Polônia, Hungria, República Tcheca, que era Tchecoslováquia, Iugoslávia, que também se partiu em Croácia, etc. Esse pessoal todo, viúvas do socialismo, cansados da miséria e da fome, abandonaram esse princípio e mergulharam nos mercados globais. Então, a China saiu da miséria, a Índia está saindo da miséria, justamente quando eles abandonaram essa noção econômica. Continuaram com regimes políticos fechados. Com regimes ainda fechados. Mas, economicamente, já aposentaram Marx há muito tempo. Não. Meu Deus. Mano, meu Deus, eu não sei onde começar. João, começa com a teoria do valor, e aí eu vou para o segundo tópico, que foi qual que ele falou? Ah, Marx vagabundo, depois após o negócio da China. Vamos lá. Cara, vamos lá. Teoria do valor. Primeiro, né, cara, ele me fala que o Marx é um ricardiano menor. Puta que pariu, velho. Né, cara? Ricardiano menor. Aí ele vai e pega o exemplo mais bizarro do mundo, em que ele, em momento nenhum, ele fala do que o Marx e o Engels estão falando no Capital, livro 1, principalmente a partir do capítulo 2, né? Que ele vai falar da teoria do valor-trabalho a partir da teoria da economia clássica, para pensar nessa questão da igualdade dos valores. Ele simplesmente pega um cara com... O exemplo dele, literalmente, um jardineiro com uma tesoura e depois um cara com várias máquinas. Assim, em momento nenhum do Capital, em ponto nenhum, ela renega a existência da tecnologia, da mudança de máquina... Antes, pelo contrário. Inclusive, nos Grundrisse, a gente tem um texto do Marx inteiro sobre máquinas. Sobre máquinas e como que elas influenciam. Caraca, velho, é verdade. Tem o fragmento sobre as máquinas. Eu tinha esquecido desse texto completamente. É, tem o fragmento sobre as máquinas do Grundrisse, que é muito importante, inclusive, para a gente pensar as novas formas de tecnologia, Big Data e esse tipo de coisa todo, dá para pensar a partir do... Do fragmento sobre as máquinas. Gente, a tesoura não é o meio de produção, né? Não é assim... O cara não é dono do meio de produção porque ele comprou uma tesoura ou ele pegou duas facas em casa e furou um furinho entre as duas e pregou com um prego. Rodou com a chave Phillips um parafuso numa tesoura. Então, assim, é até difícil da gente pensar em o que ele quer que a gente refute do pensamento dele sobre o Marx. Uma vez que ele não falou nada. Porque, assim, as duas grandes críticas que você tem contra a teoria do valor-trabalho é a crítica da contradição e a crítica da redundância. Crítica da contradição que vai ser a partir do Bombaver, relacionando Capital I com Capital III, e crítica da redundância que já vai ser mais antiga, né? Que vai ser, assim, durante o período ainda do lançamento do Capital. O Sraffa com o Engels já vão ter a ideia de que existiriam formas qualitativamente diferentes para se rejeitar a teoria de valor do Marx. Mas, ainda assim, cara, ele não toca em nenhuma das duas. Ele não fala olha, eu estou contraditando a teoria do Marx com base nessa crítica. Eu estou contraditando a teoria dessa crítica. Não. Ele só está falando assim ah, mas o jardineiro vai ter X com tal lucro e não sei o que tal e o valor... Não é assim que as coisas funcionam. Simplesmente. É simplesmente, assim, em momento nenhum da obra de Marx seja no Capital, seja nos Grundrisse, seja nos manuscritos econômicos e filosóficos ainda da década de 40, seja nos trabalhos posteriores, ele está partindo do pressuposto que existe essa unidade diáfana e idealista que, tipo, trabalho é trabalho e não importa se eu faço ele com um cortador de grama ou com uma máquina agrícola. Então, assim, eu sequer consigo entender qual que é a crítica dele à teoria do valor a partir disso. Porque, assim, ele simplesmente desconhece. Porque se você pega... Ele não precisa nem pegar, assim, gente, eu não estou falando para o cara ter um domínio profundo, inteiro do Capital. Não, mas você vê, tipo, os capítulos... Não, você... E, assim, ele é economista, né? Eu esperava que, tipo, assim, o mínimo era que a crítica dele fosse embasada na teoria econômica, né? Porque, assim, cara, realmente eu não entendi qual é que é o ponto dele. Eu, sinceramente, não sei. Porque, assim, porra, beleza, quando a gente vê economista liberal criticando a teoria do valor ou vai pela crítica da contradição ou vai pela crítica da redundância. É isso. Tá, então, assim, né? Crítica da contradição bombável, crítica da redundância safra. Safra, Samuelson depois e tal. Mas, assim, ele não falou nenhuma das duas. Ele não menciona nenhuma das duas. Ele não chega em ponto nenhum. Em nenhum, assim, é... Então, esse primeiro ponto, eu gostaria que ele loucubrasse mais, que ele virasse pra mim e falasse, ou pra todo mundo e falasse assim, não, o meu problema com a teoria econômica do Marx é tal. Porque ele virar e falar assim, ah, é uma crítica, a teoria do valor do trabalho. Beleza, qual? Não tem. Ah, não, é porque você pega o cara e depois você pega um cara com a tecnologia... Tá, mas... isso é falado o tempo todo. Em todos os momentos do capital. Isso não é falado só, por exemplo, no Capital Vol. 1. Quando você chega no Capital Vol. 3, você vai falar de teoria de renda fundiária, diferença de exploração na renda fundiária vista. Então, assim, o quê? Eu, sinceramente, não sei sequer qual que é a crítica dele. Né? Porque, assim, ele só tenta diminuir o rolê ad hominem, né? É um famoso espantalho, João. É, ele criou o espantalho. E aí que a gente vai... Mas meu problema é esse, ele nem cria o espantalho. E foi essa questão de tentar atacar o Marx pessoalmente, né? O que já é uma grande demonstração de falta de conhecimento sobre o que Marx escreveu. Mas, ainda assim, os ataques pessoais que ele fez a Marx, que Marx é um fracassado, um vagabundo que não trabalhava, que era sustentado, ele também é de um... de uma desonestidade muito grande, né? O Marx, ele era fluente em mais de três idiomas, né? Eu não deixo a galera esquecer que o Marx, ele estudou, né? Filosofia, economia, E, assim, deixa eu defender nossos colegas jornalistas aqui, né, gente? Pois, então, mas é porque eu acho que, assim, não tem como falar de Marx. A gente pode falar que aos 25, ele já tinha feito trabalho jornalista, escreveu durante toda sua vida, o seu trabalho na Gazeta Renana, a gente pode falar sobre muito esses pontos, mas pra mim, João, não é nem isso que me incomoda mais. O que me incomoda mais é o quanto que esse discurso dele é um discurso que menospreza o trabalho intelectual no geral, sabe? ao longo da vida do Karl Marx, ele escreveu 33 obras, tá? E aí eu não tô nem deixando os manuscritos dentro, né? Assim, eu fico chocada como que um cara, né, que se diz economista, que fica tentando dar um de intelectual, demonstra esse completo ódio ao trabalho intelectual, como se escreveu. O Karl Marx é simplesmente um dos pilares de toda uma... disciplina, toda uma matéria, que é a questão da sociologia. Então, assim, é uma viagem e que ignora, inclusive, João, a perseguição que Marx sofreu ao longo da vida dele, né? Quando o jornal dele tava se consolidando, ele foi expulso da Prússia, ele foi expulso de vários países, ele era impedido de dar aula nas universidades por causa da ideologia dele, né? Não porque ele não tinha capa, mas porque ele era proibido. Então, a gente tá falando de um homem perseguido, né? Tem um livro que é de história cultural, eu não sou muito fã de história cultural, mas tem um livro que eu acho que é interessante, que o nome é O Casaco de Marx, que é um livro muito pequenininho, muito bonitinho, e ele fala sobre a questão de como Marx, ao longo da vida dele e da trajetória dele, ele foi um homem extremamente perseguido no âmbito pessoal, sabe? Por causa das suas ideias políticas e o quanto Cristo custou caro pra ele e pra família dele. Então, assim, é uma fala que é desonesta e que demonstra um desconhecimento gigantesca e uma abominação do que é o trabalho intelectual, João. E, assim, demonstra o mesmo desconhecimento da teoria econômica, né? Porque o Guedes, em tese, deveria ser economista, né? E a crítica à teoria-valor do Marx na economia é uma coisa, assim, gente, primeiro semestre de história da economia, de história do pensamento econômico, que ele viu isso. Né? Então, assim, é uma crítica que aluno do final do primeiro ano já sabe, deveria, em tese, pelo menos, né? Pra além da desvalorização geral do trabalho intelectual, tem os fatos práticos. O Marx foi correspondente de diversos jornais no mundo inteiro. O Marx, gente, tinha contrato com as editoras pra entregar as coisas que ele fazia. Né? Então, assim, é muito engraçado porque parece que os caras falam do jeito como se o Marx fosse um diletante. Sabe? O Marx falava assim, não, eu vou escrever uns negócios aqui. Os caras falavam assim, porra, Marx, publique isso aí. Não, não, isso aqui é pra mim. Isso aqui eu faço pelo rolê. É isso, assim, é o ódio do trabalho intelectual, sabe? E uma coisa também que eu acho engraçada é que eles usam um argumento que ele falou assim, os filhos de Marx, ele teve filho que morreu de fome, morreu quando era criança. Esse cara sabe quais são os indicadores de mortalidade infantil, tá ligado? Na época de Marx, mano, tipo assim, cara, eu não consigo tancar. Gente, aquele negócio, não tinha antibióticos. Não tinha, velho. Nós estamos falando na época que não tinha penicilina, tá? Não tem penicilina, tá? Marx culpado porque nessa época não existia ainda peninsulina. Simplesmente, velho, simplesmente. Sabe por que o Marx é culpado? Porque em vez de ele ficar escrevendo coisas sobre a economia, ele deveria estar lá fabricando penicilina. Então, é essa a culpa que Guedes quer pôr. Outra coisa, só pra gente não esquecer, João Carvalho, é a questão da China, hein? Essa daí eu vou deixar toda pra fazer. Eu vou pegar da China e vou pegar da Rússia porque, assim, a União Soviética e a China que ele vira e fala, né? Esse sistema foi colocado na União Soviética e na China. Quais foram, Laura, os dois maiores crescimentos econômicos da humanidade? Inclusive, o gráfico que a galera tanto se gaba, o gráfico que os liberais tanto se gabam, tá? De que o capitalismo está tirando a humanidade da fome. Só um ponto importante antes de deixar falar sobre isso, João. É que metade do gráfico ele mostra só a parte ocidental à Europa e ele só mostra a questão da galera tendo acesso monetário, né? Inclusive, em um período em que as pessoas não precisavam de ter isso. Então, ele compara esses dois com ter períodos. E no outro, quando é a parte mais atual do gráfico, mais de 70% das pessoas saindo da pobreza ali no mundo vieram da China, tá? De onde? De onde será que elas vieram, né? Mas aí a gente pega os dois maiores crescimentos históricos, os dois maiores booms de crescimento da história da contemporaneidade na humanidade e são quem? Literalmente os dois que ele mencionaram, né? A União Soviética, no período posterior à Guerra Civil até o final da Grande Guerra Patriótica, da Segunda Guerra Mundial e depois a própria China, né? Ninguém tirou mais gente da pobreza do que a própria China. A China que termina a década de 40, né? Como o país mais pobre do mundo, Mao que pega uma expectativa de vida de 34 anos de Chiang Kai-shek e devolve 70. Ele mais do que duplica a expectativa de vida do cidadão chinês, né? Ele pegou um número que ele simplesmente tirou do cu, né? O centro de pesquisa tirou do cu quando ele estava falando da questão da fome. A fome ucraniana, que não foi só ucraniana, essa fome passa em todo o Volga, essa fome vai para o Cazaquistão, essa fome perpassa várias regiões da Rússia. No começo da década de 30, é a última fome que tem. As fomes eram endêmicas até elas deixarem de sê-lo. E elas não deixaram de sê-lo porque Deus mandou o maná dos céus. Elas deixaram de sê-lo porque houve uma reorganização de toda a economia da Rússia. A Rússia que era um país com 93% da população analfabeta e que termina o período da União Soviética com a média de leitura de 31 livros por ano por cidadão. Média essa que não apenas era a mais alta do mundo como continua até hoje sendo a maior média que um país já teve. Ninguém depois chegou na média de leitura da União Soviética que herdou mais de 90% de analfabetismo da Rússia tzarista. Quando a gente vai pegar a China e vai ver o que era analfabetismo... Um sistema semifeudal inclusive... Toda vez que fala da Rússia é bom lembrar de um país semifeudal a uma das maiores potências tecnológicas e econômicas do mundo. Enfim, continue João. Lembrando que a Rússia ela vai abolir na letra fria da lei em 1870 a servidão de Gleba mas a servidão de Gleba continuava. A Rússia não era simplesmente um país semifeudal. A Rússia era um país chauvinista. Se você não era grão russo ou seja, se você não era de etnia russa e a União Soviética antiga russa tzarista ela vai ter diversas, dezenas, quase uma centena de etnias ali dentro você não podia ocupar cargo público você não podia ter a sua própria religiosidade mesmo que em casa você não podia falar a sua própria língua. a primeira legislação deste planeta que reconhece esses direitos e reconhece inclusive as nacionalidades com direito à secessão ela é assinada por duas pessoas Lenin e o comissário do povo para as nacionalidades Joseph Stalin isso foi o que a Rússia fez quando a gente pega a China e vê o que a China era a China sai de país mais pobre do mundo para a segunda maior potência econômica do globo e segunda por enquanto porque se a gente for regravar isso daqui a oito anos daqui a dez anos nós vamos estar falando da primeira então assim é é um grau de desconhecimento que não é desconhecimento é mal-caratismo é disfarçatez tá isso é é um crime sendo cometido intelectualmente é de uma desonestidade sem fim porque ele sabe melhor do que isso ele só não quer admitir você quer falar de Cuba Laura? eu quero falar de Cuba rapidamente porque eu acho que você já fez um balanço bom em relação aos países e as experiências socialistas mas o que eu quero falar sobre Cuba é basicamente isso que você falou sobre os outros países né Cuba pra quem não sabe é um país um dos países onde que mais foi amordaçado pela pelo colonialismo espanhol era um país que sofreu muito com esse período né em que e possa assim como a América Latina inteira mas lá foi um país especialmente difícil as mazelas que foram deixadas durante o período em que agora não me lembro se foi a Espanha ou se foi a Inglaterra o negócio dos Estados Unidos foi a Inglaterra porque eu tô bêbada agora com os Estados Unidos e Cuba em relação foi Espanha lembrei agora gente desculpa eu estou um pouco bêbada não só porque eu estou bebendo agora porque eu bebi já tanta sidra pra comemorar aqui hoje nós voltamos com o canal no YouTube mas enfim e aí quando começa a ter as primeiras revoltas dos cubanos contra os espanhóis os Estados Unidos ele entra pra apoiar a Espanha ajudar e fortalecer eles economicamente e retirar o açúcar feito em Cuba produzido em Cuba e aí são várias revoltas eu poderia aqui citar a guerra dos 10 anos e tudo mais que foi um processo sangrento importantíssimo em Cuba mas vocês precisam saber o seguinte quando Cuba começa a vencer e as revoltas começam a pipocar muito forte e os Estados Unidos percebem que os Estados Unidos e a Espanha estão começando a perceber que vão perder aquele país os Estados Unidos rompe com a Espanha e dá uma que é favorável a Cuba e isso culmina em mais servidão pra Cuba porque quando Cuba rompe com a Espanha esse laço colonialista vem os Estados Unidos e impõe pra eles também um laço extremamente colonialista uma relação completamente servil inclusive quando a gente pega a Constituição Cubana a primeira Constituição Cubana tem lá escrito que os Estados Unidos é o protetor que os Estados Unidos podem a qualquer momento intervir naquele país então ali começa um processo em que Cuba se torna um cassino a céu aberto dos Estados Unidos começa um puteiro a céu aberto sabe um lugar onde onde os mafiosos mandavam e onde os cassinos estadunidenses mandavam ali o povo cubano não tinha acesso a nenhum tipo de serviço público distribuição de renda não existia entendeu todo o dinheiro ia pra determinado grupo dos mais ricos as elites fundiárias que eram extremamente fortes dentro de Cuba e principalmente pros estadunidenses os hotéis os cassinos enfim e tudo mais e aí galera só pra mim poder dar porque quando eu tô bêbada eu falo muito chegando ao fim essa contextualização o que eu quero falar aqui pra vocês Cuba hoje é o país da América Latina com os melhores índices em relação à saúde sabe quanto a taxa de analfabetismo em Cuba zerou pós-revolução saiu de um país que era cassino dos Estados Unidos puteiro dos Estados Unidos pra se tornar um país com soberania se tornar um país onde que existe direitos onde que a riqueza não fica concentrada na mão de poucos eu tenho um vídeo lá no meu canal onde eu explico um por um de todos os embargos e bloqueios econômicos de Cuba todos vocês salvem esse vídeo saindo dessa live daqui e pós-debate porque é um vídeo onde eu explico um por um de todos os embargos e bloqueios econômicos que Cuba sofre e é algo simplesmente assustador é algo simplesmente desumano tá qualquer país que atraque seus navios nos portos cubanos tem suspenso seu direito de vender produtos pros Estados Unidos durante a pandemia quando Cuba já tinha criado a vacina já tava ali com estudos avançados sobre isso o povo cubano tava com falta de seringa tá porque tinham componentes as pessoas pensam que bloqueio é algo do tipo isso daqui foi produzido nos Estados Unidos por exemplo não foi mas vamos fingir que foi produzido nos Estados Unidos então não pode ter um bloqueio que não não permite que isso chegue em Cuba não é isso tá a taxação e o negócio ele cai sobre qualquer peça por menor que seja isso daqui inteiro foi produzido na Bolívia por exemplo e isso daqui ó só a tampinha nos Estados Unidos já tem um bloqueio específico para punir a ilha e as pessoas então assim gente é completamente desumano então eu indico esse vídeo pra vocês e dentro desse vídeo na descrição tem uma série de fontes textos e coisas pra vocês lerem então o que eu queria dizer é o seguinte essa narrativa de que Cuba é um país que fracassou é completamente desumana é completamente mentirosa porque Cuba é um país pobre é uma ilha pequena que ostenta números incríveis mesmo com todas as dificuldades que tem passado tá porque não é fácil também a gente não pode ter uma visão romanceada do que tem acontecido em Cuba né é uma das coisas que eu quero falar quando eu for pra lá mas enfim vamos continuar não calma aí que tem mais coisa tá primeiro Cuba ultrapassou a expectativa de vida dos Estados Unidos durante a pandemia o cidadão cubano hoje tem uma expectativa de vida dois anos superior ao cidadão estadunidense segundo não é só se o lacre for produzido nos Estados Unidos não se o lacre for produzido num terceiro país mas a empresa que produziu o lacre for superficiária usa qualquer componente não usa qualquer componente fabricado nos Estados Unidos é o bastante tá pra que caia no no embarco vou continuar porque o Guedes soltou outra maravilhosa né porque não satisfeito né o poliglota né falou português e várias merdas né não satisfeito com tudo que ele falou ele soltou uma das mais velhas de todas né que o nazismo é de esquerda não vamos esquecer que ele falou tanta merda que no meio ele falou nacional socialismo nazismo é de esquerda essa eu vou tomar liberdade né nazismo gente foi concebido com base em ideologias da direita e da extrema direita que já eram pré-existentes tanto na Europa quanto nos Estados Unidos tá Gobinot Chamberlain Lothrop Stoddard todos esses influenciam a criação do mito de uma raça superior nenhum autor jamais citado pro Hitler tinha como influência do Hitler jamais pertencia a nenhuma corrente fosse marxista ou fosse mesmo do socialismo ah esse ponto é importante falar também dois Hitler era a favor e protetor da propriedade privada dos meios de produção não é à toa que a primeira pessoa que publica o judeu internacional em inglês é Henry Ford não é à toa que no Mein Kampf o único americano citado é Henry Ford que depois vai ser condecorado pelo nazismo Hitler perseguiu e aniquilou todos os partidos que se declaravam marxistas na Alemanha não satisfeito com isso ele fez o mesmo em todos os países em que ele invadiu inclusive comunistas eram enviados para o campo de concentração isso daí é a galera que tem dúvida disso mais uma coisa Hitler textualmente diz no Mein Kampf que quando ele destruir os judeus quando ele assassinar os judeus ele está cumprindo a vontade divina não existe vontade divina em teoria marxista a ideia de nova ordem mundial dos nazistas previa a eliminação de povos inteiros principalmente incluídos nesses os russos e os do leste europeu e a escravização dos que sobrassem para trabalhar para a raça superior germânica vou tomar a liberdade de pegar o Mein Kampf e vou ler citações do Mein Kampf para vocês me contarem se esse sujeito era de esquerda neste tempo abriram-se aos meus olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que de nenhum modo se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação para a existência do povo germânico o marxismo e o judaísmo outra citação do próprio Mein Kampf a doutrina judaica do marxismo doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático na natureza contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo levanta o poder das massas e o peso morto do número nega o valor do indivíduo combate a importância das nacionalidades e das raças anulando na humanidade a razão de sua existência e da sua cultura por essa maneira de encarar o universo conduziria a humanidade a abandonar qualquer noção de ordem e como nesse grande organismo só o caos poderia resultar da aplicação desses princípios a ruína seria o desfecho final para todos os habitantes da terra Hitler novamente no Mein Kampf ou seja estamos falando de um corno racista de extrema direita vocês que pariram o filho que o embalem perfeito assim e aí a gente também é só quem é convençou uma lei de liberal já sabe disso mas a gente não deixa passar o seguinte fato a ideia de campo de concentração não é uma invenção comunista muito pelo contrário é uma invenção capitalista são os países capitalistas que criam isso inclusive atualmente existem campos de concentração nos Estados Unidos para crianças e migrantes a gente está falando de filhos de migrantes sendo colocados em jaulas tá a ideia com cobertor de alumínio em lugares que a luz não é apagada não é apagada tá é tortura contra crianças mais do que isso a ideia de solução final não é uma ideia comunista os nazistas tiram isso mais uma vez do capitalismo mais precisamente de um presidente canadense que defendeu a ideia não é um presidente tá não é o presidente é o Duncan é o Duncan Campbell Scott ele era chefe superintendente geral do departamento de assuntos indígenas do Canadá ele era presidente da FUNAI do Canadá um superintendente canadense ele fala textualmente que a partida ele assume em 1911 a FUNAI tô colocando FUNAI aqui gente não chama FUNAI chama superintendência geral dos assuntos indígenas que era quem cuidava das populações originárias do Canadá e ele vira e solta a maravilhosa frase o ideal seria que todos eles perecessem porque se matássemos todos eles teríamos uma solução final para o nosso problema a final solution tá inclusive o termo Underman que vai gerar no alemão ele é americano quem usa pela primeira vez o termo sub-raça sub-homem Underman é Lothrop Stoddart que além de ser grande dragão da KKK foi conselheiro de três presidentes estadunidenses não bastando todos esses fatos nazistas que tem na verdade inspirações capitalistas aí lá vai mais um fato interessante que é essa ideia de castração química de pessoas consideradas inferiores ah, teve um caso que é muito conhecido que é o do Alan Turing Turing é um dos pais da computação um cara que ajudou a elaborar a maneira que a gente vê hoje e assim o cara foi perseguido e castrado pela Inglaterra tá por ser gay então assim mais uma vez as raízes do nazismo e do fascismo estão presentes no capitalismo tá as pessoas acreditam que as coisas surgem do nada não as coisas são consequências de um processo que já estava no imaginário popular né o fascismo o nazismo eles brotam geralmente em crise desses sistemas se aproveitando desse tipo de coisa e levando ao extremo ideologias que são capitalistas então assim acho que é isso que a gente já passou 40 minutos João analisando nós estamos 40 minutos em 3 vídeos nós prometemos uma hora de episódio ou seja 20 minutos acabou você sabia que banho de alpiste é uma beleza pra dinheiro alpiste que passarinho come como faz esse banho minha filha uma colher de alpiste uma colher de açúcar mascavo sabe qual é e um raminho de alecrim tá e dois vistos de água a cara da moça você vai ferver olha a Bruna que gosta de dinheiro já presta atenção você tá vendo nossa alpiste pra lavar a casa enche de dinheiro tá aqui ó essa mulher ela não põe por dinheiro ela dá vida hein velho página 45 o rapaz não ganha não ganha então tá bom então assim isso aqui você deixa borbulhar depois você coa e passa do pescoço imagina isso aqui é pra ganhar muita grana pra vender uma casa passa no chão um pano torcido é fora disso alpiste é um santo remédio acabou alpiste de alfaville só uma pausa aqui João pra dar um recado antes de você comentar sobre esse vídeo tá dando certo nem vou falar o alfaville aí que o que deixou a galera rica foi com certeza o alpiste tá não foi não tem nada a ver com estrutura não isso daí some é questão do grão de alpiste que você usa mas só pra falar uma coisa eu fiz aqui com vocês no penúltimo sommelier de liberal uma simpatia juntos e na próxima quinta João Carvalho ao vivo eu vou abrir aqui o negócio do nosso simpatia e vamos ver se funcionou tá vamos ver se deu certo vamos ver se eu me tornei milionária após seguir a simpatia pode comentar João Carvalho cara o que vai ter de pombo vindo da rua pra dentro da casa das bondocas que vão meter esse rolê do alpiste o rolê do alpiste é muito insano primeiro assim não confie na moça que tá usando um tapete a moça tá vestindo um tapete não confie jovens não confie se a pessoa chegou na sua casa e ela tá vestindo um tapete cara será será sei não eu não confiaria na moça que tá vestindo um tapete eu tenho eu gostava da marcia sensitiva João mas eu passei a repudiar ela desde quando ela prometeu que a Britney ia lançar um CD novo e aí no ano seguinte que seria o do ano da volta de um fall da Britney com um CD novo foi revelado que a Britney tava em tutela do pai tá ligado ela foi robada e foi internada numa clínica de habilitação sendo que a marcia sensitiva falou que ia ser o ano que a Britney ia fazer mais sucesso ia voltar abalando porque eu tinha aberto os portais pra ela eu não perdoo por isso o conjo quer comentar eu queria falar na verdade ainda era da simpatia eu não tô entendendo porque que eles vão fazer simpatia eles não confiam no Guedes não vamos seguir aqui e só uma coisa gente a galera tá comentando aqui sim eu tenho uma semana pra ficar milionária vamos ver se a nossa simpatia vai nascer Laura agora você imagina alguém chega pra você todo coberto de alpiste no pescoço eu fiz isso pra ficar rico você fala assim toma aqui dois reais vai pra lá você entra na casa tá ligado tá cheio de alpiste imagina você chegando numa casa só os pardal velho na cama ficando a cara do seu filho você não é só alpiste você vai cozinhar o alpiste com açúcar isso vai virar uma calda isso vai grudar no chão que não vai sair mais nunca o que vai ter de mulher depois melado de alpiste mano simplesmente um melado de alpiste na ponta da sua casa velho é melado galera vai ficar depois com o martelo raspando com a faca pra ver se sai do chão um melado de alpiste as pombas grudadas no chão por causa do melado de alpiste velho simplesmente os pardal completamente grudado os pardal grudado as baratas deixa eu te perguntar a desigualdade é ruim agora que diabos é isso que diabos é isso ou ela é necessária pra que exista um sistema hierárquico que vai beneficiar todas as pessoas das camadas sociais a desigualdade é natural exato exato ela é necessária ela é intrínseca mas aí tem dois pontos e a sociedade funciona assim não existe esse papo ou é o comunismo ou é isso existe com certeza desigualdade velho você tem roupida pelo monarque ó cara imagina imagina o grau da sua alopração sendo cara ao ponto do monarque você argumentar cara e o monarque que tem um pé e fala não opera aí cara dá uma segurada dá uma segurada aí você só tem duas escolhas você só tem duas escolhas ou é o comunismo ou é desigualdade pra caralho tá você só tem essas escolhas cara eu acho fantástico assim tudo desses caras é natural não tem construção social não tem nada as coisas acontecem porque abnihilo é o idealismo levado à sua última essência o que que é o idealismo a prevalência da ideia sobre matéria a ideia gera matéria não e só uma coisa que tipo assim a desigualdade é natural não e sabe o que eu acho que é engraçado é que eles falam desigualdade assim e aí os exemplos que eles dão é tipo assim aí tem gente que é bom em matemática tem gente que é bom em física tem gente que gosta de comer arroz e tem gente que gosta cara eu sou mais alto do que a Laura é eles pegam coisas que é tipo assim diferenças do que você gosta do que você concorda ou a fulano correr mais o fulano gostar mais de futebol e do vôlei e tentam colocar isso tá e normalizar e transformar em biológico as desigualdades sociais sim tá ligado eles pegam tipo assim a predição ai eu gosto de comer macarrão e o João Carvalho gosta de comer bacon e aí por isso olha como as desigualdades são naturais no ser humano e como as desigualdades são naturais o João pode não ter emprego e a família dele morrer de fome é isso porque é natural entendeu cara isso é uma assim e eu como historiadora João assim como historiadora informação em você como já historiador a gente sofre pra caramba em ouvir um negócio desse tá sabe assim um determinismo biológico cara pra tratar como natureza humana coisas que são processos históricos tá a desigualdade social o sistema de classe social ele é um processo histórico isso o ser humano não nasceu com um manual que dizia isso entendeu em determinado momento da história isso é colocado aqui na América Latina inclusive esse sistema é imposto com muita morte tá com muito sofrimento tá então assim cara é intancável um negócio desse vamos continuar assistindo João ela é natural com certeza sempre existiu na face da realidade até existe diferença entre as árvores não é toda árvore da mesma altura elas tem uma hierarquia de altura então isso acontece eu falei agora existem níveis de desigualdade que são naturais e tem níveis que são artificiais ô mano o Monark ô cara o Monark é simplesmente o cara lúcido não mas também né tipo assim nós estamos falando de Cristiano Ronaldo do Aliexpress DJ Tecnonacci amor ele chamou o SuperName de Cristiano Ronaldo do Aliexpress amor sabe é tipo porra a galera aí gente é nós estamos em outro nível de dissonância cognitiva é outro nível de dissonância cognitiva nós estamos falando da defensora da Idade Média gente ô velho Cristiano Ronaldo do Aliexpress velho vai se fuder sim mano a Idade Média era gostosinha tá ligado é assim ai adoro a Idade Média você tomou um antibiótico na vida criança também dá pra ter uma desigualdade artificial acho que você problematizou errado a problematização correta é extrema pobreza e miséria devem ser combatidas ok ponto desigualdade isso não é desigualdade se a Pietra for uma gênia da computação fizer uma empresa eles tratam diferença como desigualdade velho deixa eu falar uma coisa deixa eu fazer uma diferença aqui pra vocês tá o fato de existirem pessoas por exemplo que não tem as pernas e outras que existem a perna isso é uma diferença a desigualdade nasce quando uma dessas pessoas tem acesso a determinados lugares e outra não isso é uma desigualdade o fato do João gostar de vermelho e eu gostar sei lá de verde não é uma desigualdade é uma diferença tá a desigualdade consistiria em João Carvalho passar fome porque gosta de verde ou não necessariamente disso usar o verde o fato do João gostar de verde pra justificar o fato dele passar fome tá desigualdade é diferente de qual é o termo que eu usei eu tô bêbada gente características exatamente nós estamos falando nós estamos falando da moça que falou que Stalin inventou o ópio e a maconha né e que defendeu a volta à idade média então assim né bicho não dá né não dá não dá ganhar 35 100 bilhões de dólares com o IPO da empresa dela a desigualdade no Brasil vai explodir entendeu o cara que combate a desigualdade é um ressentido pobre de espírito Zé Mané porque a desigualdade sempre vai existir ela é natural ela é da condição humana ela é da nossa natureza entendo mas é a qualidade da desigualdade que é não tem qualidade de desigualdade é extrema miséria e pobreza pega esse número diminuiu ou aumentou mas você não muda a desigualdade se você mudar não diminuiu como diminuiu não porque ela já está na dependência do Estado de qualquer forma ele está assim esse número aqui ele pode fazer assim ou assim agora produção de riqueza produção de serviços novos e ampliação do mercado pode fazer assim e vai ficar todo mundo na miséria ou pode fazer assim só que sempre vai ter um número de miseráveis a gente tem que combater esse número de miseráveis é o tal do Overton não vai subir junto não para a miséria existe uma régua estabelecida a miséria a pessoa não consegue duas refeições por dia tem uma história assim existe que também é você tem essa régua acima disso tem que ser desigual é intrínseco é natural é o natural é o que move é o que desenvolve as sociedades agora isso é que tem que ser combatido é isso que você está falando não tem condições nesse caso eu realmente acho que é muita ignorância é ignorância eu acho que é cafajestice para além de malcaratismo tem muita ignorância envolvida porque é o tal do Overton bicho é o tal do Overton tem uma parada assim de comer e não comer você está ligado bicho é o preparo né né Laura é o preparo a síndrome de impostor não surge nesse povo né economia isso mais peste não eu entendo a questão é a desigualdade ela é natural vai sempre acontecer mas existem níveis de desigualdade não não o problema não está no nível de desigualdade mas não existem níveis de desigualdade cara mas você não pode comparar isso isso aqui é errado quem está passando fome isso tem que ser combatido você pode ter uma classe alta classe média alta muito pujante que vai explodir de ganhar dinheiro daí vai ter vão ter 100 banqueiros muito ricos vão ter 30 empresários de big tech gigantescos mas sempre vão ser poucos ninguém vai ser não dá para ser todo mundo ser dono de big tech não porque ninguém quer ninguém trabalha para isso não tem espaço ninguém quer eu vou chegar na casa da minha tia que está cozinhando que está cozinhando com fogão de lenha você não quis ser dona de big tech tá ligado tipo assim ninguém trabalha para isso ninguém quer ninguém trabalha para isso se tem alguém que trabalhou muito para isso é o filho do safra ele quis e ele trabalhou para isso Elon Musk filho dos donos dos donos da mina de diamantes esmeraldas na África tá ligado ele o rei do camarote trabalha para isso tá ligado ninguém quer ninguém quer daqui a pouco vai começar o debate João vamos assistir mais dois vídeos vamos pula esse porque vai ser sofrido demais vou pular isso daqui puta merda ok isso vai ser bom é coisa do kawaii eu gosto vamos ver o do kawaii eu amo o Guilherme quando ele coloca vídeo do kawaii graças a Deus nossa não aí sim vamos ser felizes então eu vos declaro você está doido você engoliu minha aliança por que você fez isso eu vou casar agora sem aliança eu não caso o que o que como assim não vai casar como assim meu amor eu não posso casar como assim não vai casar não mãe eu não peraí o bicho o bicho o bicho cara cara os irmãos Lumière andaram para que a Markelly pudesse voar cara velho simplesmente criticam o cinema brasileiro só quem não tem o kawaii tá ligado eu não vou casar e a senhora sabe muito bem por que vai casar sim não vou meu amor onde você pensa que vai como assim onde eu penso que eu vou eu vim buscar minha noiva eu tô no meio do meu casamento primeiro você vai ter que responder algumas perguntas como assim o que tá acontecendo aqui quem foi que chamou a polícia mas que bom que o senhor está aqui senhor policial porque aquele padre ali engoliu a aliança da minha filha verdade policial ele acabou com o meu casamento chega de conversa eu vou te algemar me algemar? por que? eu não fiz nada amor você vai deixar ele me algemar você vai deixar ele me levar olha o que você causou garoto cala a boca mãe senão vai sobrar pra você também chega você vai deixar chega você é perigoso tá por favor peraí 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 momentos antes velho peraí tem um motivo do cara ter engolido pera só um pouquinho vai entrar no prico eu agora vai entrar no prico eu cara vai entrar no prico eu cara meu vai entrar no prico eu não sei que você tá quiser vou te dar eu acerci tem um eu acerci ele ." um eu acerci eu acerci Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossa, não Laura Que quer isso É isso O padre engoliu As alianças e ligou pra polícia E como é que o cara pensa? Eu vou simplesmente ligar pra polícia? Não, eu vou engolir A aliança Eu uso Eu tô maravilhada Eu tô completamente Estasiada Encantada Com essa produção Que a gente tem Eu queria muito que esse povo Tivesse a condição de fazer uma novela Eu tô muito feliz Quer ver uma coisa Que os empreendedores Sucesso tem comum? Primeiro Dificilmente você vai ver um empreendedor Trabalhando oito horas por dia Então se você hoje é funcionário E já tá cansado Porque você trabalha oito horas por dia Provavelmente você vai continuar Sendo um funcionário Você não vai empreender Porque dificilmente o empreendedor Trabalha oito horas por dia Não pode cansar Se você estiver cansado E trabalha oito Pessoas trabalham oito horas por dia Nós estamos proibidos, cara Por que que nós estamos vendo O filho do Bumblebee falar isso? Sabe assim É a primeira pergunta que eu quero fazer, cara Nossa, porque é verdade Sabe, o maluco tá vestido de Bumblebee, cara O cara tá com um colete Dezoito tamanhos maior do que ele Amarelo Amarelo O maluco tá O menino bolha tá vestido de Bumblebee aí Porra, é difícil, velho Sabe, e aí já começa soltando essa Não, você trabalha oito horas por dia Você tá cansado O empreendedor trabalha doze bilhões de horas por dia Como se o trabalho fosse assim A gente acorda Aí a gente teleporta Aí a gente trabalha E a gente desteleporta Meu namorado tá baixando com a kawaii aqui, cara Eu juro pro Deus Ah, tem que baixar, cara Tem que baixar Eu juro pro Deus Quer ver? Só pra você não ver Enconjimou essa tela aí Com as pessoas Bicho, que colete O meu Fuji tava achando kawaii, cara Ele ficou encantado Vamos seguir vendo Vamos conseguir vendo Eu acompanho decréptos, né Vamos seguir vendo O porquê que pessoas Que trabalham oito horas por dia Não podem se sentir Cansadas Por dia Ele só vai talvez pensar nisso Daqui vinte anos Daqui trinta anos É só isso É só isso É isso, velho Que merda, cara Puta merda Se você Fica cansado Porque você trabalha Você não tá pronto Pra não trabalhar E nascer com herança É isso É simplesmente Simplesmente Esse é o rolê Eu vou Vamos agora Pra encaminhamento final Porque vai começar o debate Sim, sim Temos que liberar Já começou o debate, galera? O longo da massa Não, acho que é nove e meia Tá, porque eu tenho que ir Pra casa do meu pai ainda Pra gente assistir o debate, né, Conjo? Vamos lá Será que é possível Atrair o prêmio da Mega Sena? Ganhar na loteria Com a lei da atração? Sim, é possível Graças a Deus Peraí Pega na caneta Que vai ter mais uma Mais uma simpatia Pra enriquecer Lembrando, galera Que eu tenho um total De uma semana, né, João Carvalho? Pra me tornar milionária E eu falo isso Porque eu estudo a lei da atração Há muitos anos Quantas Mega Senas você ganhou? Muitas pessoas que usaram A lei da atração Para ganhar na loteria E agora? Eu vou te ensinar a palavra a fazer Como essas pessoas fizeram Ele não ganhou, João Ele não ganhou Mas ele conhece Várias pessoas Qual? Várias Não, nomei uma Muitas Nomei uma Extremamente melhor Que o seu Mas ele optou Laura Por não ganhar Na Mega Sena E ao invés disso Eu vou botar nele O papel na mão, cara Vender Um cara Que é tão Que o cara é tão bom Que ele ajudou A fazer pessoas Ganhar na Mega Sena Mas ele mesmo Não ganhou, cara Esse daí Esse daí É altruísta Entendeu? Sabe, eu estou Estudando um bagulho Que não existe Depois eu optei Por não ganhar Na Mega Sena E achei que seria Muito melhor Vender um curso Cujo valor É infinitamente Irrisório Quando comparado Ao da Mega Sena Que eu optei E não ganhar Por meio dos meus Não estudos Ó, vou dar play aqui Anota, anota Anota Mas Edson Você já ganhou Na loteria Como é que você vai ensinar? É justamente aí Que o negócio Começa a ficar interessante Todas essas pessoas Que eu estudei Que ganharam Grandes prêmios Na loteria Com a lei da atração Elas tinham algo Em comum Elas já praticavam A lei da atração E já tinham tido Grandes conquistas Com a lei da atração Ao ponto De já não precisarem Mais do prêmio Da loteria É claro que a lei da atração Não é uma regra clara A gente não sabe Exatamente Ah, não Ô velho Da moral É claro Que a lei da atração Não é uma regra clara Você que tá aí Com papel E uma caneta Na mão Sinto muito O que é a lei da atração? A verdadeira lei da atração Laura São os amigos Que fazemos no caminho É isso E assim O point sabe Que toda vez Que eu vejo Uma simpatia Eu faço aqui com vocês Mas essa Eu não vou nem testar Entendeu? Eu só posso testar Essa dica Quando eu já estiver Com dinheiro suficiente Para não precisar Do dinheiro da megacena Tal qual é esse cara Que te vende curso De lei da atração Enfim Como as coisas vão se organizar Eu conheci pessoalmente Uma moça que ganhou Na loteria Conversei com ela Pouco tempo atrás Ela nunca tinha ouvido Falar na lei da atração Mas ela sempre acreditou Dentro dela Que um dia ela ia ganhar E ganhou Por isso, meu amigo Se você tem Essa coisa Esse chamado Dentro de você Continua jogando Eu já ganhei Diversas vezes na loteria Mas nunca ganhei O grande prêmio Ainda Mas vai vir Agora Uma coisa que eu deixo Aqui o convite Para você É, começa a aplicar A lei da atração No seu dia a dia Começa a construir valor Porque nós só recebemos valor Quando nós merecemos O universo é feito De construção de valor Troca Nós construímos Jogamos valor no universo E recebemos de volta Continua jogando Mas pratica Trabalha Age Pratica as sete chaves Da lei da atração Que eu tenho certeza Que resultados incríveis Irão chegar O tom que ele fala Me dá um ódio Com essa música Ele fala igual Se ele tivesse Apresentando um carnaval Freak show De Voderville Em 1870 Parece o Luciano Hulk Velho falando Mas ele fala De uma maneira Que parece Venham Venham Senhores e senhoras Está chegando Na sua cidade O grande circo O maior anão do mundo Venham ver O maior anão do mundo Ele tem um metro e sessenta e três É o maior anão do mundo Sabe? Ele é só um cara Com um metro e sessenta e três Não É o maior anão do mundo Mas temos também O gigante pequeno Ele tem um metro e sessenta e três Mas é o mesmo cara Não Ele é um gigante Pequeno Veio Cara Eu não sei se vocês lembram De um cara Que o nome era Dudu Como que era? Era Dudu alguma coisa Que era tipo Um cara Que falava igual O Silvio Santos Dudu alguma coisa Que ódio Nossa Eu sei quem que é Eu sei quem que é Eu sei quem que é Ah eu vou ter que achar Que ódio Vou ter que jogar aqui Dudu Camargo Jogaram aqui Dudu Camargo Vou ter que jogar Gente eu posso transmitir coisa Da Youtube Aqui na Twitch Pode né? Acho que sim Sei lá Deve poder Vejam se não é igualzinho Dudu Camargo Cara Cara Que loucura Isso Eu conheci uma mulher Qual o nome dela Não Prefiro não falar Onde que você conheceu ela Em lugares Eu conheço Eu conversei com ela ontem Conversei com ela ontem Mas você não disse que ontem Estava em tal lugar Foi antes de ontem Gente Vê se não é igualzinho O jeito de falar Fazia lá o joguinho Que você fez recentemente Lá o das três pistas E de repente Antes de começar o jogo O Silvio começou a brincar Dudu Você é jovem Começando a despontar Aqui no SBT A Maísa começou também A despontar Por que que ele tá vestido Igual liberática? Fragos ternos do liberático É igualzinho Enfim É simplesmente Dudu Camargo E da lei da atração Vamos seguir aqui Cara Onde que essa galera Não vieram Demoraram chegar Seja você A sua própria loteria Então faz o seguinte Que essa metade Estude sobre a lei da atração Me segue Escreve nos comentários Assim ó Eu sou a minha própria loteria Laura É pra mim escrever onde Que eu sou a minha própria loteria Nos comentários aqui do vídeo No YouTube Quando sair no meu canal Comentem aqui gente Eu sou a minha própria loteria Cadê o point dos jovens Escrevendo que é a própria loteria Eu faço sempre As coisas Tá Vocês sabem que eu faço Que eu sou Eu gosto de provar aqui E Se até quinta-feira que vem Eu me tornar uma milionária Eu vou defender a lei da atração João Carvalho Aí eu acho justo Se você ganhar Nessa semana Se você for Sua própria loteria Mas como se a sua própria loteria Tem que ganhar sem jogar É isso É esse que é o ponto Eu não jogar na loteria não Não é jogar não É só ganhar É só ganhar Entendeu Porque eu sou A minha própria loteria Entendeu O point aqui todo Falando que é A própria loteria João Se amanhã você puder Estar conosco Você está super convidado Super bem-vindo Se não puder também Deixe seu recado E para o pessoal Que essa live É a última Antes das eleições Também de domingo Não Fechou Meu recado Para as pessoas Não sei Bebam água Comam alface Oi galera Aqui é a Chu Caraca Que calor Bebam bastante líquido Nossa Eu amo Fazer imitação da Xuxa Caraca Que calor Bebam bastante líquido E é isso Point É nesse clima Que a gente vai dar um namastê No finalzinho Namastê jovens Para todo mundo Tancamos mais uma Beijinho para vocês Que eu tenho que chegar em casa ainda hoje Obrigado Tchau 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 Assim disse o João 20 20% de cupom Na Boitempo João Tem cupom na Revolustor Tem Assim disse o João 20 A partir de dois Posterezes Você ganha 20% Mas João Eu queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse o João 15 15% Nos livros Do Lavra Palavra Mas João Eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% Lá Ah mas eu queria fazer um curso Da classe esquerda Fica tranquilo Também temos um cupom Na classe esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João Eu queria na verdade Um livro Da Autonomia Literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na Autonomia Literária Hashtag Assim disse o João Mas João Não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Gunghan Lao Xê Por quê? Porque lá no Gunghan Mandarim A gente tem também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá Assim disse o João 20 Gunghan Mandarim Tá O link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve a gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma das sociedades Aonde ele Tchau Tchau Obrigado.